Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Banco Inter Furacão! O Banco Inter chegou com tudo com o seu mais novo parceiro, o Furacão Atlético Paranaense. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, no dia 17 de maio o Banco Inter divulgou uma nota para nós através da assessoria de imprensa do Banco Inter mandando a seguinte nota sobre o seu mais novo parceiro, o Atlético Paranaense através dos cartões Gold e Mastercard Black do Atlético Paranaense através da conta digital do Banco Inter. Pois é, e se você é cliente do Inter e quiser pedir o cartão do Atlético e trocar o seu cartão do seu time de coração, eu vou explicar como você deve proceder para poder fazer essa transformação. Porque você nem pode ter duas contas do Inter, uma do Atlético e uma do Inter. Só pode ter uma única conta. Então eu vou explicar para vocês como fazer a transformação do seu cartão para do Atlético. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Inter então. Novidade do Banco Inter, cartão do Inter exclusivo para torcedores do Atlético Paranaense já está disponível. Grande novidade do Banco Inter, cartão do Inter exclusivo para torcedores do Atlético. Torcedores do Clube Atlético Paranaense já podem solicitar o cartão Inter Mastercard personalizado com a marca do Furacão. Para quem ainda não é cliente do super aplicativo do Inter mais completo do Brasil, basta entrar na página e solicitar a sua conta digital. O cartão será enviado para o endereço cadastrado já no modelo CoBrand. Os torcedores que já forem clientes podem solicitar o cartão pelos canais de atendimento do Inter disponível neste link. Você vai clicar no link do nosso blog, Alta Renda Blog. Tem um link, que é esse link aqui, onde vai mostrar para você onde você pode falar com a Babi, Superchat, telefone, no aplicativo do app do Inter, nesse telefone que aparece também no aplicativo. O pontapé inicial da campanha foi dada no domingo, dia 7 de maio, na Arena da Baixada, durante o jogo entre Atlético e Flamengo. Torcedores receberam em todo o estádio cartões com QR Code para abrir a conta com direito a desconto nos bares e restaurantes da Arena. No modelo da parceria escolhido, quanto mais o torcedor abrir em conta, usarem o cartão Inter Mastercard, além de todo o ecossistema do Inter, com benefícios seguros, crédito, investimento, conta em dólar, shopping, viagem, mais o Atlético ganha. Quanto mais fiel o cliente for, mais forte será. Para os sócios torcedores do Furacão, o novo cartão também poderá ser usado para acessar a Arena Baixada, facilitando a vida de quem frequenta o estádio. Em breve, outras novidades e benefícios também estarão disponíveis em toda a jornada no estádio oficial do clube, Rubro Negro. O Salavip do Atlético também será montado pelo Inter logo logo. Clientes do Atlético terão acesso à Salavip exclusiva, junto em parceria com o Banco Inter. O lançamento do cartão Inter Mastercard Cobrand faz parte da parceria anunciada pelas instituições no fim do ano passado para levar muita tecnologia, inovação e novas experiências para os torcedores do clube paranaense. A expectativa é simplificar a vida dos apaixonados pelo Atlético e pelo futebol em geral. Apaixonado esse público do ecossistema digital oferecido pelo Inter. O Inter conta com duas versões de cartões. O cartão Furacão Gold, que é esse cartão que eu estou mostrando. Muito bonito, por sinal. Show, hein? A frente dele é um design bonito, né? Esse modelo do Furacão. E também o Inter Black, que é esse outro modelo que eu estou mostrando. Inter Furacão Black. Olha que bonito o sócio Furacão. Bonito demais, né? Olha que lindo esse cartão Black do Furacão. Eu achei lindíssimo. Ainda mais nesse modelo que está mostrando aqui, na horizontal, né? Não na vertical. Bem, gente. Só para que vocês saibam, o Inter hoje conta com mais de 26 milhões de clientes. Vamos supor que o Inter consiga aí 30 milhões, fácil, fácil, de clientes aí. É um banco digital que cresce. A forma que ele vem crescendo, de forma exponencial, né? Uma forma rápida. Traz mais clientes, traz mais resultados para o banco, né? O Inter é um bom banco. E esse cartão que eles têm aí, te dá cashback, né? Então hoje, o modelo é 1% de cashback em todas as suas compras no Black. E 0,25% de cashback em todas as compras no Gold. Ou seja, além de você usar a conta, ganhar cashback, não pagar tarifa nas anuidades dos cartões, se torna um cartão muito bom, né? Agora, basta saber se o cliente Black do Furacão participará também do conceito Inter do Gourmet. Porque hoje, quem é cliente Inter do Gourmet, no Black do Inter, se não manter ativo a assinatura do Inter do, perde o cartão. No Black do Furacão, no Black do Atlético, por exemplo, se o cliente é Black Inter do Gourmet, no Inter, e muda para o Furacão, e ele não tem o Inter do Gourmet ali, como que seria, então? O Inter não explicou isso para a gente ainda, né? Fica essa interrogação no ar. Será que o Black do Inter, Furacão, o Atlético, também participará do Inter do Gourmet? Se não manter ativo, perde, vai para o Gold? Né? É uma dúvida que paira aí no ar, e nós já corremos atrás da informação para vocês. Mas o legal aqui é você saber que já existe o cartão Black Gold do Furacão Atlético Paranaense, você já pode clicar no link do nosso blog, altarendablog.com.br, e clicar no link e solicitar o seu cartão pelo link também, tá? De graça, não vai pagar nada, tanto abrindo a conta, quanto pedindo o seu cartão, se for aprovado o Gold ou o Black, para você aí, através da conta do Inter Atlético Paranaense. Mais uma vez o Inter entra no jogo de campanha de futebol. Primeira vez foi com o São Paulo, né? Onde o Inter ficou alguns anos e acabou o contrato, teve que o pessoal que era torcedor de São Paulo pular para outros horizontes. Tomara que o Inter tenha feito uma boa escolha e que ele mantenha esse relacionamento com o Atlético por muitos anos. O que não é legal para o torcedor abrir uma conta, se dedicar naquele banco e depois o banco dizer adeus para o cliente. Não é legal isso. Mas está aí para vocês a nova conta digital Atlético Paranaense Furacão, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Arthur Jacks, um grande abraço. Marco Antônio, um grande abraço. William Vinícius, um grande abraço. Anderson Vick, você antenado com Anderson Dick, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Um abraço para todos vocês, viu? Membros e inscritos, tenham todos abraçados calorosamente pelo seu amigo Leandro Vieira, viu? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto